Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. No cafezinho anterior, eu esqueci de mostrar a camiseta que eu tava usando aqui, ó. Quando todo mundo é corcunda, o belo porte torna-se monstruosidade. É uma frase de Honoré de Balzac, que diz respeito aos tempos atuais, né, cara? Quando a gente acha que o normal é o torto, o feio, e aparece alguma coisa bela ou direita, fica parecendo que é uma monstruosidade, né? E o texto de hoje tem a ver com isso, olha só. A figura de linguagem que envolve o uso de palavras ou termos que aparentemente se contradizem é chamada de oxímoro. Por exemplo, quase sempre. Cara, se é sempre, como é que pode ser quase, né? Aposta segura. Mas se a definição de aposta é evento incerto, como é que pode ser segura? Silêncio ensurdecedor. É um som alto e impactante na ausência de som que a gente usa para descrever um silêncio tão intenso que se torna notável. Doçura amarga. Algo doce com algo ácido e amargo descreve uma experiência que é ao mesmo tempo agradável e dolorosa. Verdadeira mentira. Autenticidade com falsidade descreve uma mentira que, de alguma forma, revela uma verdade oculta. Prazer doloroso. Preciso explicar, cara. Essas expressões, muitas vezes, são usadas em contextos literários, poéticos ou figurativos para criar um impacto emocional ou destacar uma contradição aparente. São recursos válidos, portanto. Mas tem algumas que me incomodam de montão. Por exemplo, Democracia autoritária. Fachada de democracia, mas controle autoritário sobre o governo. Liberalismo restrito. Princípios liberais de liberdade individual limitados ou restringidos, de alguma forma. Paz armada. Tecnicamente em paz, mas se preparando para o conflito. E a pior de todas, cara. Guerra santa. O conflito que é considerado sagrado, justo ou legítimo por uma determinada religião ou grupo religioso. Como é que uma guerra com o assassinato de pessoas pode ser conduzida em nome de Deus ou de alguma causa religiosa? Como é que degolar um bebê, matar uma mulher grávida ou um ancião pode ser um dever religioso? Como é que o terrorismo pode caber numa ideia de santidade, retidão e justiça divina? A história da humanidade é repleta de tragédias. Praticar avaliações morais é sempre um desafio. Equilibrar os padrões éticos antigos e atuais, assim como elementos do bem e do mal que estão presentes em nossas vidas, é um exercício que precisa de muita inteligência. Terrorista do bem é um oxímoro. Ruim, cara. Se você o adotou, é porque politizou a moral. E isso revela mais sobre a sua conduta e ignorância do que sobre os alvos de seus comentários. Ou talvez você seja apenas um burro esperto. É, vamos comentar aqui. Lembre-se, entre aqui embaixo, torne-se membro do canal, porque o comentário vai só para assinantes. Então, se você é membro do canal, você vai ter o vídeo completo para assistir. Mas se você não quiser se tornar membro do canal, entra aqui embaixo. www.mundocafébrasil.com Entre, faça sua assinatura, torne-se membro assinante do Café Brasil. Vem com a gente aqui participar dessa briga gigantesca aí para tentar transformar célebres em cérebros. E também, cara, entra aqui embaixo, dê um like, dê um dislike, faça um comentário, mande para mais gente. Atue junto ao post aqui para que o YouTube pense que a gente tem relevância e mande para mais gente e a gente consiga transformar essa plaquinha de papel aqui, uma plaquinha de verdade. Cara, estagnou nos 44.300 e não sai mais dali. Talvez seja essa a sina, né? A gente tenta falar de coisas que sejam pertinentes. Parece que a turma não gosta muito de ouvir, não. Mas vamos lá, né? Deixar ou combater os burros espertos. Este cafezinho chega a você com o apoio do cafébrasilpremium.com.br Conteúdo extra forte para seu crescimento profissional. Tchau. 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 Tchau.